Olá meninos, olá meninos, estamos em Joinville, salve salve para todos de Joinville, viemos aqui explodir um banco, quase isso, vamos fazer um serviço rápido aqui também estamos precisando de encher o tanque, ponto de palio taxa zero, vamos pegar um ponto, será que eu pego um ponto? troco o Fiesta para um ponto? isso daqui é fácil de entrar, mas difícil para sair velho, ai estou tomando os olhos isso daqui é fácil de entrar, mas difícil para sair velho, ai estou tomando os olhos 3,29, isso ai, a única coisa boa daqui é a gasolina que é mais barata o diferencial é mil arrombados bom dia, completa o tanque por favor, completar, completar, vem do lado de cá que é melhor, não apoia campeão, segura o bico e não apoia dono chato hein rodamos 200km, vamos ver quanto vai dar 46,71, beleza pego a carteira, ai ah, tem que tirar o capacete posso entrar? já tiro o capacete já tiro o capacete eu estou com 46,71 no crédito por favor chuva na serra, sol embaixo, sacanagem eu falei, pelo menos eu vou com a jaqueta ai de cima por causa da nevoa, lá em Curitiba estava nevoando e aqui chovendo, ai que raiva tchau, tchau vamos botar de volta lá dentro só vai umedecer todo o celular e fodeu está lá piscando ou está lá gravando? meia bateria? tem que desligar a câmera daqui a pouquinho eu volto pessoal até a próxima, fui tchau tchau